E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série jogando Blitz 3 minutos, tentando buscar o TopCNOTS.com. No momento, número 175 do ranking, recorde absoluto dos últimos tempos e 2.910 de rating. Joguei offline do último vídeo para cá, cheguei 2.900 e pouco até, caí de novo, voltei. Como eu falei no último vídeo, falei um pouco mais de como está sendo esse foco no Blitz agora, nas últimas semanas, foco nos estudos também. Tenho jogado bastante offline também, então não vou conseguir gravar todas as partidas que eu faço aqui. Mas vamos tentar fazer umas partidas, fazer uns jogos, tentar achar um adversário legal. Mas antes disso, não esqueça daquele joinha, daquele like que é bem importante e considere também se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, ponto. Vamos lá. Vou botar 150 pontos, tá bom, né? Nem lembro quando é FF89 que eu cheguei em 2.900. Mas eu fiz algumas partidas depois de ter chegado, voltei para 2.890, voltei de novo, já dei uma revisada nos jogos que eu fiz. Acho que eu estou conseguindo evoluir legal dentro do repertório que eu montei agora. Estou com menos... menos dúvidas no começo, né? Menos dúvidas mais ou menos, tá? Porque quanto mais você estuda, mais dúvidas acaba ficando. Mas claro, as dúvidas estão acontecendo um pouco mais para frente até. Por enquanto, sem adversário, apareceu. Pilopa... Pierre... Que isso? Nunca ouvi falar desse cara. Será que esse nome é real? Essa ordem... Tá. Essa ordem não... O pessoal não tem me jogado muito não. Eu vou tentar E4 aqui, tem uma ideia. Essa linha eu não chequei ainda, mas é uma linha que eu tinha visto que era interessante, tá na moda. Tem que ver se eu... Vou conseguir me virar bem aqui. Tem que jogar E5, eu faço Rock. E aqui eu acho que é H3 o lance. A5... Eu acho que tem um Dama F3, não sei se agora... Se é cavalo A4 primeiro. Vou fazer cavalo A4. Talvez D5, né? Agora eu tô deixando já. E ele já está mais ou menos feliz, né? Se meu adversário tá feliz, eu tô meio triste. Eu vou jogar bispo G5, acho que é interessante. D por E4, eu faço intermédio. Ai, ele tem Dama D3. Comecei pendurando aqui já. É, eu vou ter uma compensaçãozinha ali, mas comecei pendurando já. D, bispo F6, Dama D3. Eu joguei bastante hoje. É que eu zerei ali o placar, porque o nosso queridíssimo Emerson, ele fez um esquema na planilha. E... A planilha eu posso escolher a hora que a planilha zera, né? Então eu joguei umas... Joguei umas 5, 6 partidas hoje. Tem compensação aqui, eu calculei errado. Achei que eu tinha bispo F6 aqui. Então, mas aqui B3, eu tenho uma compensação boa, eu acho. Tô indo atrás do espião. Vantagem no tempo, né? Não tem como defender o espião. Pelo menos eu não tô vendo. Eu tô começando a tomar bispo E4. Eu dou parte de bispo, mas eu tenho um bloqueio legal nas casas brancas. E é difícil ele começar a avançar o F5 e E4, né? É, mas ele perdeu um tempo totalmente inteiro agora, né? Agora eu vou tomar e fazer bispo E4, que é super harmônico ainda, né? E tem um torre D1 de brinde aqui. Ele vai jogar da M7. E eu vou tomar em F6 direto, né? Bispo E4, aí bispo E4, bispo E6, não muda nada, tá? Ele forçou a barra ainda. Eu vou acrescentar um torre D1, que não faz mal a ninguém. Vou tomar. Eu acho que eu tô um pouco melhor aqui, né? Ele vai ter um trabalhinho pra manter os bispo. Ele não consegue, né? Bispo E6 não pode também. Tá. Meu cavalo tá um pouco fora de jogo, na verdade, né? Melhor também, acho que eu tô sendo um pouco otimista. Uma vez na vida, né? Vamos tentar dar uma F3. Eu posso trocar, trocar... Isso é um meio superficial aqui, mas gostei. Um meio superficial é a nossa especialidade aqui. Vou trocar, trocar. Torre D1... Ah, ele quer realmente começar a organizar aqui um F5, né? E eu tô meio... Sem reação contra esse plano 1. Eu não tô gostando muito. Cavalo B2. Meu cavalo vai ficar estranho, porque ele libera o bispo dele. É, eu vou tentar manter aqui. Talvez Dami 3 dá uma cutucada ali no peão. Eu vou jogar Dami 2 mesmo. Tentar trocar e jogar cavalo contra bispo. Eu acho, né? Isso aqui não tá legal, não. Tá um pouquinho pior, porque meus peões estão travados, né? Acho que não vou jogar E4 até, talvez, agora, né? Bom, vou voltar Dami 2. Ele vai dar cheque F5, talvez, né? É, mas não é tão fácil ele avançar. Na prática, eu tenho uma posição, acho que, bem firme até. Se ele vai jogar F5, eu vou jogar Rei G2, ele tem dificuldade pra avançar. Tá um pouco estranho, eu vou jogar Rei G2. H4, agora a estrutura dele fica bem travada, porque ele não consegue avançar, tudo bem. F5 tá bonito, ele tá melhor, eu vou aceitar isso. Mas, ele tem uma certa dificuldade pra avançar mais do que isso, né? Eu acho que eu posso organizar um cavalo B2 aqui, e cavalo D1. Meu cavalo chega em E3, eu sigo sem muito destino, né? Ele vai jogar bispo C5. Jogou lá, eu vou jogar cavalo D1. F4 compromete. Não é tão claro que seja bom. Ok, mas agora ele tá me dando algumas coisas também, né? Nem que sejam poucas coisas. Cavalo E3 eu posso fazer? Não, não, eu perco os finais, né? Até posso, né? Não é que eu perco, mas eu tô pior aqui. Tá, tá ficando apertado, eu não gostei disso aqui. F3 talvez, né? F3 talvez. Abre um pouco o Raider. Abre o meu Rei bastante, né? Mas eu abro o Raider. Gostei do F3. Ah, ele pode fazer E3. Isso eu totalmente esqueci que ele podia fazer. Ixi, eu vou perder isso aqui. Quer tirar o Bispo agora, né? Ah, Dama C3 talvez eu tenha, né? Se o Bispo H6. Esse parece bem suspeito, pela verdade. Jack, talvez? Mas aí, Cavalo E3. Cavalo F1. Ele tem Perpétuo. Não vejo mate. Tem mate aqui? Então, RG2. Ah, mas aqui tamo brincando já, né? De jogar xadrez do meu, talvez? Ok. Onde que ele tá indo? Cavalo G3. Cuidado, hein? Meu cavalo acordou. Cuidado. Ai, ai, ai. Não lembro que ele tinha esse lance. Isso é chato. Será que eu não tenho, né? Isso aqui eu vou perder, né? Não é tão fácil aí, né? Aqui é Perpétuo, né? Ótimo. Acho que tá ótimo. Beleza. Escapamos bem aqui. O cara jogou muito bem. Não é um adversário bom esse cara, não. Mas eu vou mandar desafio. Ele não quis jogar mais. E esse é um adversário péssimo. Porque o cara joga super bem. E ele não quis jogar mais, né? Bom. Então, aqui. Essas ordens. Eu vou mandar mais desafio, tá? Mas... Essa ordem, pessoal, me tem jogado muito pouco. Nas minhas análises, tô tentando lembrar que eu coloquei aqui. Tô tentando lembrar. Eu sei que tem a opção de jogar com G3. Só que aí eu queria fugir das posições com B6. Essas posições de mídia da dama. Assim, eu não gosto de jogar de brancas. D4 é uma opção, né? Mas peão toma, cavalo toma. Ele tem uns danos a C7. Eu lembro que essa ideia aqui do E4 é interessante. O Sarana me jogou isso aqui. E eu preciso estudar isso aqui, né? Eu joguei de preta, sofri um pouco. E aí, eu preciso agora criar análise de brancas, né? Criar o... Como é que eu faço, né? Eu tenho explicado pra vocês, né? Que eu tenho que revisar as variantes. Mas o que é isso, né? Eu tenho os arquivos. Eu tenho uma base, na verdade, né? Com todas as análises de abertura. Então, por exemplo, a India do Rei. Que eu fiz uma... Vem uma variante nova. Aí, eu coloquei a análise lá. Eu jogo uma partida. Eu imediatamente vou lá. Se tiver o mínimo de interesse, eu coloco essa partida dentro da análise. Pra indicar que eu joguei essa partida. E eu faço uma observação ali. Até aqui tá bom. Joguei certo. Joguei errado. Isso aqui é tudo muito prático, tá? Você pega, copia e cola a partida. Isso aí. O processo é muito rápido, né? Então, dessa variante, eu não tenho um artigo ainda. Eu acho que cavalo A4 é errado. Aqui permite D5, né? É, dama F3. Eu tinha um dama F3 na cabeça. Mas, enfim. Bispo P3 era uma opção também. E aí, se ele tomar, essas punções tem compensação sempre, né? Um par de bispo. Assim, eu não tenho nenhum peão a menos, mas pelos peões quebrados. Mas o resultado é excelente o empate. Na partida foi ruim. Foi bem ruim mesmo. O cara jogou bem. Seguimos. Vamos lá. Lançamos o desafio. 150 pontos de novo. O Sarana tá jogando, inclusive. Falei nele, ele tá jogando nesse momento. O Faustino Ouro tá jogando, né? É que é engraçado. Porque eu vou jogar o match com ele daqui exatamente uma semana, no dia 3 de março. Ia ser bem engraçado se eu caisse pra jogar com ele, né? Eu até pensei em mandar um desafio, né? Mas eu ainda tenho 10 anos, né? Sei lá. Eu queria fazer uma gracinha ali, já. Um joguinho mental pra fazer uma graça, mas, enfim. Não mandei desafio. Mas se cair, vamos jogar, claro, né? Queria fazer uma... Fazer uma graça só. Demorando pra achar adversário aqui. Eu joguei umas partidas bem legais aqui. Até hoje, na verdade, eu joguei match com um cara legal. Um GM2900 anônimo. Foi bem legal. Essa aqui foi bem legal, essa hatch aqui. Não, apareceu. Ele abortou. Eu acho que ele vai começar a perder hatch de abortar, porque ele faz toda hora isso. Olha como é que tá a minha situação com o custo é móvel. 77x50. Sério, eu sempre tive um placar bom com ele, né? Tô 20 pontos na frente. Mas olha só como é que tá a situação no momento. Olha só aqui. Minhas partidas. Olha só a sequência. Eu ganhei as últimas 5 dele. Eu ganhei essas últimas 5 e teve umas 4 ou 5 partidas que ele abortou. Que ele não quer jogar comigo. Repara que sou 11 de fevereiro, né? Comecei a jogar mais em fevereiro. Ele tava jogando comigo. Eu ganhei uma dele no tempo aqui. Mas é uma coisa normal do jogo, né? Eu acho que ele cansou de jogar comigo. Aí teve uma que eu joguei um lance. Ele por algum motivo abandonou em vez de abortar, né? Ou ele tá abortando tanto e às vezes o sistema não deixa mais abortar. Eu ganhei uma partida em um lance aqui dele. Aí ele caiu uma. Um desses dias ele jogou uma. Parou. Depois jogou mais uma e perdeu de novo e parou 3 dias depois, né? E só hoje ele abortou umas 3 comigo que não aparece aqui na lista, né? Ele realmente cansou de jogar comigo. Eu não sei porque ele não me bloqueia logo de uma vez, né? É muito chato, né? Caiu o adversário assim e toda hora ele aborta a partida. E eu acho que ele quando ele aborta ele sabe que eu tô buscando partida ele para espera eu começar a jogar e depois ele lança desafio, eu acho. Senão vai cair de novo, né? Talvez o sistema não emparceira. Não sei. Uma bobagem isso, né? Uma bobagem. E é impressionante que... Ah, ele começou a jogar com outro cara já. E é impressionante o quanto que ele joga, né? Eu tenho jogado bastante mas assim, eu tenho jogado todo dia. Eu tenho feito algumas partidas por dia, né? Mas ele tá o dia inteiro qualquer hora que eu lanço um desafio e bum cai ele, né? Vamos lá. Cavalo F3, D5 Cavalo C6 a linha de estimação no momento essa eu gosto bastante bispo F5 é a London jogava invertida, né? E aí cavalo B4 e E6 essa eu atualizei umas análises esses dias aqui vai jogar C3 Cavalo C6 eu vi Dama B3 esses dias tenho Dama 4 principal eu aprofundei um pouco a várias orientações mas essa aqui como é uma variante que dá certo que eu tenho bons resultados eu não preciso olhar tanto assim, né? se eu tenho bons resultados é até melhor não olhar porque se você olhar você vai começar a ter outras ideias que de repente vai atrapalhar o que você tá fazendo, né? Então, né? time que tá ganhando não se mexe C4 eu acho que eu não considerei bom, deixa eu jogar cavalo F6 será que ele sai que era H6 lança? Acho que não, né? Bom, eu vou chutar bis P4 aqui por conceito provocar F3 ok ele vai jogar E4 interessante eu vou trocar e jogar E5 aqui, eu vou jogar no bloqueio com certeza bis P3 é um lance feio um lance esquisito vou fazer o rock não dá nem vontade de fazer o rock com essa coluna aberta aqui, mas não sei se eu tenho muito o que fazer eu vou fazer rock logo vai jogar prático bispo ali e agora ele realmente quer fazer ali o E4 que de jeito nenhum me incomoda ali posso trocar trocar e jogar ah não, vai ter um cavalo vai ter um E5 de mesmo jeito eu vou tentar começar com A5 e vou trocar e fazer E5 que eu acho que é bom tem que colar um pouco melhor mas tá bom acho que A5 faz sentido aqui deixa com a bola defendida pra todos os efeitos eu vou trocar não jogou ali ainda ele tá na teimosia de atrasar o lance e aqui eu tô perdendo um pouco da objetividade eu vou jogar C6 eu sigo tendo tomar aí agora ele nem pode porque tem um cavalo G4 aqui desagradabilíssimo então ele vai jogar torre D1 torre D1 nem pode a outra torre essa torre porque cai aqui e essa torre eu acho que eu tô bem D3 ele deixa o cavalo ficar solto ali mas eu não consigo aproveitar parece acho que eu vou começar com dama B8 é um lance que me chama por algum motivo eu gosto desse lance lance esquisito né que minha torre fica estranha mas eu posso até botar a dama aqui é eu quero tentar botar a torre aqui na verdade sei lá qual C2 ele pode fazer é uma B2 ele segue na teimosia né estamos numa teimosia mútua aqui mas ele tá começando a jogar um pouco mais rápido que me incomoda eu vou jogar esse na cara do bispo porque eu tenho cavalo G4 ali tem cavalo G4 né ele vai ter que jogar um E5 a posição vai ficar tensa ele é obrigado a fazer E5 aqui né se eu tomar e meter E5 aqui ele vai ficar totalmente esburacado nas caras pretas né ele tem que fazer esse eu não sei se eu tô bem né mas na prática ele tá bem exposto não consigo atacar tão fácil espiões na verdade acho que talvez torre D7 eu vou fazer isso eu tô controlando bem as coisas né sempre que ele atacar eu vou tomar e torre D8 e eu preciso bater bastante nesse peão aqui né torre D2 bispo G5 é super chato aliás torre D2 cavalo F2 já praticamente ganhando ele tá overextended em inglês fala né quando ele tá muito exposto né quando os peões tão muito avançados eles usam esse termo esse termo eu nunca vi em livro nenhum né eu vi o pessoal falando em vídeos assim quando tá muito estendida né a estrutura seria isso né avançada contra jogo violento aqui chegando né torre AD8 eu nem sei o que ele vai fazer aqui não acho que tem nem sei como ele defender o peão né entendi ele quer ah não mas ele levou esse né vixi tá caindo aqui tá caindo aqui muito bem boa partida essa linha é muito boa né não quer jogar também eu não vou retomar porque eu ganhei né mas assim é chata essa coisa né de jogar uma partida eu não sei que moda que é essa eu não sei que moda que é essa né com quem que esse pessoal tá aprendendo a fazer isso uma vez eu vi acho que eu até comentei isso já né o Naro disse que fazendo live jogando o Bits ele falou né cadê os bons os bons modos antigos né de jogar 20 partidas com o mesmo cara jogar o match né não precisa jogar 20 mas assim antigamente era era comum você jogar pelo menos 2 ou 4 partidas esse cara tava tendo uns debates legais teóricos com ele D4 ele tá jogando isso eu joguei com ele a última vez faz algumas faz tipo uma semana talvez ele tá me jogando com o cavalo F6 né é se eu não olhei esses dias assim mas é porque não me jogaram F6 é um lance interessante que é agora eu vou jogar G3 tem uma C7 bispo G2 essa aqui minha partida com o do Bov com o Lequang joguei com um monte de gente isso aqui já o Lequang jogou quase a última vez comigo que é ruim mas eu não reagi bem e cavalo F6 ele jogou comigo já esse cara eu tenho uma pequena melhora nessa linha isso B5 e agora Cavalo é o Lequang jogou esse comigo pra mim não é um lance melhor esse cara já tinha me jogado o cavalo F7 uma vez que é o melhor lance e aqui não aqui eu tomo na outra linha eu não tomo isso agora cheque pra entortar o bispo de C8 aqui isso agora ele não tem bispo F5 que eu me lembro isso aqui era um pouquinho melhor pro branco eu acho que era D3 agora já não lembro mas eu vou jogar uma 4 aqui porque o chato é ele ter o bispo em F5 sério? cavalo D4 cavalo D4 não ganha um peão com o bispo D4 aqui? o que que é isso? cavalo D4 ele quer porque se CD bispo A8 eu ganho ele tá pensando aqui bispo A8 bispo G4 só que eu tenho o cavalo pro D4 aqui eu não ganho um peão e quebro toda a estrutura dele bispo D4 acho que sim mas eu tomo ai que cabeçudo que eu sou não mas é F3 tá bom não é F3 tá bom eu esqueci dessa ordem de lances ele vai ter um pouco de compensação mas eu tenho todas as casas brancas também ele tem as pretas só que ele vai ter que fechar essa diagonal e essa aqui é uma diagonal muito importante pra quem quer brigar com esse bispo ele tá pensando em bispo G3 outro tipo de lance que talvez ele tenha é um lance que dá um pouco de medo pra mim tomou, tomei bispo B4 tá vendo? tá caindo a torre né? pois é e aqui temos uma briga posicional interessante né? eu acho que eu vou acelerar um G5 aqui que me parece bom ou não né? não vou jogar ah, ele tá tomando ele e se eu trocar G5 bispo B4 eu acho que eu tenho que trocar e G5 é muito suspeito isso aqui bispo G3 eu tô levando? ai, bispo G3 não, mas é bispo G3 acho que tem eu vi que tava chegando isso aí mas eu acho que eu tenho que tomar né? cavalo D2 vamos tentar brigar aqui né? cavalo G4 eu vou levar um ataque animal mas não sei se é mate aqui pra ele né? talvez não seja mate né? porque cavalo G4 cavalo F1 dama F2 re H1 toco no cavalo aí torre E2 me mata cavalo E4 aí duplo dama H2 cavalo E3 duplo cavalo F3 aí dama F2 esse aqui não tem jeito mesmo? dama F2 re H1 torre E2 tô pensando bispo A8 não tem cabimento nenhum sobreviver né? cavalo E4 falha por quê? dama H2 né? e dama F3? dama F3 talvez né? dama H2 re aqui cavalo E3 ali bom eu não tenho outra opção se isso aqui perder tudo perdia já né? dama H2 re F1 cavalo E3 re F2 cavalo pro G2 cavalo F1 eu tenho intermediário talvez né? e se dama pro G2 troca troca eu vou ter um cavalo em algum lugar cavalo E4 eu tenho um contra jogo já demorei muito pra achar o lance né? mas RG1 como é que é? me amassou duplo né? torreio não ganha cavalo E4 se chegar eu tô ganhando né? ele tem que repetir repetir jogar cavalo E3 tomar em G2 e jogar esse final confuso né? tem que tomar eu acho que tem que tomar de dama em G2 de cavalo de dama em G2 né? ok empate não reclamo eu acho que ele não vai empatar caramba eu percebi uma coisa você começa a ficar com hate out os caras começam a te respeitar né? o cara começou a me respeitar muito essa posição tá muito perigosa ele tem mais tempo que eu mas tá igualado mesmo é porque cavalo E3 cavalo G2 cavalo F1 né? peraí isso cavalo F1 muito olha só hein? caramba o cara de 2.900 vai me jogar isso aí certeza né? com esse tempo meu rei estourado e é que eu não tinha certeza eu achava que cavalo E4 ah eu posso tomar mesmo eu tava pensando em botar um cavalo ah mas é cavalo F4 né? ah não esse aqui eu tô muito melhor que loucura rei F3 e rei E4 né? eu não percebi o rei chegando eu tenho uma maioria mortal aqui né? tipo torre G2 A5 eu devo estar quase ganhando aqui é muito lento os peões dele ele vai ter 3 passados quer dizer ele nem consegue ter os 3 passados né? porque H6 eu tomo e rei F8 C5 eu tô coroando meus peões aqui já pô legal hein? da defesa aqui eu acho que eu fiquei melhor aqui vamos aproveitar tá sendo bem lento aqui né? as partidas aí mas eu mandei desafio o cara não respondeu pois é ele jogou a linha com o cavalo D8 né? ele já me jogou o cavalo E7 que pra mim é a melhor linha o Lekwang me jogou esse cavalo D8 e nessa ordem eu tenho quase certeza que era bom tomar e dar o cheque e aí D3 A4 e não funciona com o cavalo D4 é eu tenho que jogar normal deixar o B7 estamos numa posição típica aqui né? talvez A5 mesmo isso pra você eu não entendo bem né? porque eu tô indo pra onde? pra G5 mesmo trocar? pode ser o cavalo D4 eu já tenho muito tempo calculando aqui né? e essa é uma coisa noblista assim nesse nível pra mim os caras de 2.900 aqui você tem que calcular muito bem as linhas curtas só que as linhas curtas com confusão né? tipo linha curta de dois lances simples né? calculo muito simples os caras estão sempre muito afiados agora essas linhas assim é o diferencial né? porque aqui tem bastante candidato pra ele primeiro que eu demorei a entender um pouco né? que o que eu demorei pra entender aqui? ah sim bispo D4 porque esse bispo A8 bispo G4 parece chato né? esse aqui e aí CD bispo A8 bispo G4 bispo F3 eu tô ganhando e aí bispo G4 eu não tinha visto essa ordem mas eu tenho F3 ele tem uma super compensação aqui por que que eu não joguei cavalo D2 primeiro né? é eu queria expulsar o cavalo dele mas ele foi bem no bispo G3 essa aqui mesmo ah eu tô melhor aqui eu tô ameaçando a muito ganho né? G5 cavalo E4 e aí torre 3 eu tenho tanto G5 como simplesmente cavalo F1 com pequena vantagem né? torre 5 dando F3 tô com problemas aqui mas tô melhor né? não sei se muito melhor também mas legal tá um debate teórico legal com esse cara esse cara é muito bom de blitz vamos lá Elza então mestre vamos tentar fazer mais dois jogos ele joga na Grunford mesmo? na Grunford eu atualizei muita linha assim bispo G5 atualizei joga bispo G5 é eu joguei muito DC4 com ele eu vou explicar depois a história do DC4 mas eu já cavalei 4 faz muito tempo que eu não jogo essa linha joguei pouquíssimas vezes na vida aqui vamos ver se eu consigo lembrar aqui é cavalo C6 ou ROC? já é a primeira dúvida né? vamos fazer o ROC que eu acho que é ROC isso toma bispo G2 tinha cavalo C6 Cd e bispo F5 ou o final eu achei mais interessante jogar assim esse sem dar o cheque mas eu tenho que entender essas posições tô em C1 eu já não sei o que fazer por exemplo aí tá caindo em A2 tá então aqui eu tô com uma teoria muito fraca por exemplo vamos jogar no conceito e tentar não ficar perdido né? talvez dama A5 aqui trocando agora as damas deve ser teoria ainda né? mas agora eu gosto do cavalinho A5 a princípio né? vamos jogar torre AC8 bispo C7 interessante talvez não é cavalo C6 cavalo D2 torre FC8 acho que era mais inteligente da minha parte não sei onde é que ele tá indo com esse lance pra ser sincero vou fazer um torre 8 aqui isso tá triste talvez isso é um pouco estranho né? talvez E5 eu queira fazer né? vamos ver depois eu vou falar um pouco sobre essa essa variante talvez E5 aqui quebrando o peão de D4 E5 torre T1 bispo C8 DE bispo C5 troca troca torre C1 eu acho que eu tô bem firme né? com E5 essa configuração cavalo A5 acho que eu tô legal toma eu acho muito suave pra mim isso aqui porque ele tem problemas em A2 aqui né? e ele não tem iniciativa nenhuma aqui ele vai ter que resolver o peão de A quase prevendo a minha posição aqui talvez rei G7 mesmo melhorando um pouco do rei torre C7 torre B5 bispo D5 até um candidato G4 tem os seus problemas não sei se é o lance tão claro assim B6 eu não quero deixar porque eu abro ali a segunda deixa eu fazer esse mesmo tentar incomodar por aqui ele tem um cavalo E4 que me incomoda um pouco 2C7 cavalo E4 essa configuração de peça me incomoda um pouco tá esse um pouquinho chato cavalo B3 talvez e se torre B2 e cavalo C4 eu tô me entortando um pouco tô gostando não talvez esse que tá caindo G4 se ele tomar é porque cavalo E4 tá me chateando bastante aqui se eu tirar torre né tipo torre B2 tinha um cavalo E4 e aqui se tomar acho que tem não tem perigo nenhum de eu ficar pior né porque o rei dele tá super aberto também G4 tá caindo e cavalo E5 é um lance bem chato acho que foi bem bom o que eu fiz sem querer eu não tinha pensado em cavalo C6 mas parece bem bom jogou lá cavalo E5 bispo B7 ele quer fazer agora mas agora torre B2 primeiro então e agora cavalo E5 ele não tem mais bispo B7 minha ideia inicial era chutar bispo D5 aqui sem nenhum cálculo não sei se funciona mas aí ah não tem o cavalo F3 não tudo bem peraí vou dar um acho que tá ok na verdade mas tá ficando meio esquisito vou trocar torre B6 talvez ele toma simplesmente né torre A6 meio passivo mas é que ele tava começando a me incomodar aqui de algumas formas pois é mas F4 eu achava que ele me cedia algumas coisas não vai ceder nada cavalo D8 F8 talvez pra entortar um pouco mas eu tô frito aqui tentar confiar no peão de A agora tô muito perdido vai cair todos os meus peões ele tá chegando muito rápido é aí ferrou foi-se é cavalo D5 torre 7 aí foi tá bom vamos jogar mais uma bora esse cara era bom adversário assim gostava de jogar eu acho que eu tinha ido bem com ele as últimas 4x4 placar bom dia do rei vamos pro nosso querido finalzinho vamos ver se ele tá por dentro esse cara é novo ele acha que ele deve tá por dentro cavalo A6 eu acho que é a melhor linha é essa linha é um pouco perigosa pra ele cavalei 5 e aí rocão parece que eu entreguei o cavalo tá mas não tá entregando eu vi essa linha hoje revisei porque me jogaram errado aqui esses dias eu dei uma atualizada esse aqui já é ruim esse é um lance ruim já com certeza bom fazer cavalo F3 sem muito refinamento aqui cavalo D3 mas agora cavalo D4 como é que é compensação parece pequena aqui pra ele não posso tomar E6 aqui mas aqui acabou a compensação dele o que ele vai fazer com pelo menos par de bispo pra mim ele tem uns buracos nas pretas tipo cavalo D7 a cavalo D7 ele não pode ele vai jogar torre AD8 eu posso namorar tomar em A7 se eu quiser vai jogar G5 talvez não jogou A6 vou jogar B2 B2 desenvolvendo ah ele queria fazer esse né nem vi que tava chegando eu não tinha E5 ganhando uma peça aqui quase o que acontece com E5 aqui E5 cavalo H5 posso tomar ali vamos ver vai dar um contra jogo pra ele aqui não sei se eu devia dar mas deve tá vantagem muito grande pra mim né nem tem caso o cavalo ele é obrigado a ir pra lá ele não tem G5 quebrando e aí BC cavalo E4 torre D6 parece uma posição bem dominante esse eu não consigo entender ah ele quer jogar bispo H6 parece bem ruim acho que cavalo E4 domina aqui bispo H6 agora não pode de jeito nenhum e eu vou manobrar o cavalo pra tomar espião e se ele não tomar eu vou cravar um C5 mesmo e aí eu dou essa casa mas assim torre D6 eu tô entrando parece quer dizer tem que tá muito ruim pra ele aqui já com certeza é eu vou jogar C5 mesmo torre D6 ele vai jogar cavalo C7 tem que tentar alguma coisa assim né ah ele pode fazer esse lance agora ah esqueci bom parece ruim de toda forma né vamos lá fazer Re2 eu tô chegando perto dos peões parece muito perdido pra ele precisa ter um golpe aqui se ele tiver um golpe mas assim Re2 acho que tá totalmente morto isso vai ter que manobrar o cavalo mas aí eu posso até começar com o cheque se eu quiser ser chato vamos ser bonzinho ou não não preciso nem dar o cheque ali poderia dar o cheque sei lá meu cavalo sabe muito bem aqui não preciso dar o cheque mas aí provavelmente cavalo D6 bispo F8 ele vai tentar ok e aí cavalo F5 vai ser 1 não sei onde é que ele vou pegar mais espião não quero nem saber B3 ah ele vai ter torre ali né tá tem que tomar o mínimo de cuidado então cavalo D4 talvez e posiciona eu queria muito ter tomado espião mas aí torre A5 é mas aí provavelmente rei D3 agora eu vou subindo o rei é muito bom agora né e acho que eu vou até C4 na verdade melhor ainda né vou tomar espião tem que cuidar só com as coisas aqui vou fazer E6 com certeza e vamos posicionar meu cavalo em F5 aqui que parece ser destruidor também né torre A8 torre A1 me aceitou vou pegar B4 daqui a pouco acho que eu não tô com muita pressa e cavalo D6 aqui vai cair tudo né B4 F5 ele jogou no desespero Zaybis poder 2 eu posso fazer ok como que eu vou continuar aqui o processo vamos fazer B4 ok ele tem um contra joguinho aqui engraçado né aqui talvez vou voltar não gostei desse meu último lance tô começando a fazer besteirinho tô começando a fazer besteirinho a poção totalmente ganha aqui talvez esse né já começou uma tática na posição totalmente desnecessária aqui né B6 E cavalo F4 E7 eu jogo é muito peão coroando não tem como ele controlar é muito boa essa linha é muito boa é um escândalo de boa essa posição aqui né vamos ganhar ele não vai afogar ele não vai afogar é muito boa essa linha contra o engenho do rei né vamos tentar jogar o final direto com ele é que eu não queria deixar tão longo o vídeo mas vamos lá voltou pro peão rei quer dizer mudou pro peão rei né vamos cavalo C6 essa aqui é uma linha que tá meio na moda né eu até olhei um pouquinho esses dias vamos jogar com E6 cavalo F6 e o que eu tinha feito aqui ah D6 esse C3 cavalo E4 ah não eu joguei escapou o mouse dele com certeza torre 2 não é lance aqui ele ia jogar dama E2 com certeza vamos já pegar a iniciativa com B5 aqui vou jogar B5 vou jogar aqui ele pode talvez troque acho que ele tem que trocar né se não tá ficando estranho esse H3 e agora vamos tentar aproveitar a lambança que ele fez com o mouse ali né talvez cavalo D7 meio passivo esse lance né C4 né mas ele é F6 talvez hum não gostei desse meu lance D6 talvez ok essa é uma estrutura que tem que ter um pouco de cuidado que as vezes fica ruim a posição ficar tipo bem ruim as vezes caramba e o cara claramente soltou o mouse na casa errada ali né então eu vou manter as damas cavalo F8 o cavalo fica legal em E6 né eu acho que eu não quero trocar esse bispo tá acho que o cavalo é E6 fica uma casa bonita né e vamos hum talvez torre B8 mesmo já esqueci tudo também de cavalo E5 né baita descuido aqui pra variar ele não viu não quis fazer não tô gostando aqui deve tá ok né ah e cavalo F5 o que que eu tô fazendo aqui deixa eu cavalo F5 meu Deus partida ruim provavelmente tá ok aqui mas eu tô tão esquisito né minhas peças não tão conversando direito dama A5 né ele tem tanto lance aqui que dá vontade de fazer ele tá doido pra jogar um finalzinho sim eu tô pior mano parece parece nada grave isso aqui né ou parece isso B7 torre D7 F6 talvez né tô pior claro mas acho que nada demais aqui ele tá confiando muito aqui nesse final né meu bispo tá um pouco pior assim depois de torre D8 esse eu não vi claro acho que aqui já ah vou fechar o olho e jogar F8 vamos trazer o rei sinto que eu vou perder aqui mas cavalo D7 rei é 8 não tem cavalo G7 que seria quase mate né e essa troca aqui tá grave assim não tá grave né não sei o que ele tá fazendo espaço 6 eu não tenho aqui vai ficar sem casa esse cavalo daqui a pouco né ele vai ter que manobrar pra cá não cavalo E4 pode ser mas rei é 7 não tem nenhum problema aqui cavalo C5 bispo C8 vamos expulsar esse cavalo cavalo E6 eu acho que eu posso fazer C5 né F5 cabeça B7 eu jogo cabeça B7 ok cavalo D2 mas aí cavalo D4 talvez né e esse é sério sério pô ele tá tem uma tranquilidade aqui impressionante né ele tá achando que ele vai me ganhar de todos os jeitos aqui ele tá claramente ficando pior aqui se ele brincar mais um pouco né vamos jogar esse C4 vai entrar em D4 esse cavalo ah ele vai ter B4 aí cavalo C2 e vamos pra bagunça né cavalo F4 cavalo D4 B4 cavalo C2 e vamos rezar pra dar certo essa bagunça ah ele foi ele foi pra loucura completa aqui né deixa o meu peão disparar aqui meu Deus que que é isso tá doido coroa o meu peão a 2 e dama né a 2 eu vou chamar o árbitro e pedir uma nova rainha vou jogar mais uma só realmente eu não queria deixar o vídeo tão longo que abandonou estamos chegando né com a 2 ele desconectou capaz que não tenha mais partida eu aceito se ele jogar mas não teve não teve desafio né croata entregou a paçoca mandaram no chat aqui sempre tem a galera acompanhando na torcida né deixa eu tomar uma água aqui queria revisar um pouco o match mas tá as últimas partidas né mas tá muito longo já né o vídeo não sei que vocês assistem o vídeo não é nem isso a questão né é só porque eu queria realmente manter um padrão pra eu também me acostumar né jogar uma meia horinha 35 quando eu tô jogando sozinho ou no offline eu também não tô jogando tipo 2 horas seguidas né mas legal hein legal as primeiras a gente deu uma checada né as primeiras 2 partidas vamos ver as 3 com esse cara 2,920 vamos então pra fazer uma história aqui breve deixa eu tirar a revanche porque acho que ele mandei a revanche mas o cara desconectou sei lá bom enfim aqui eu jogava muito a linha com D pro C4 que é uma linha que eu eu tinha uma sensação que eu tinha muitos bons resultados porque eu ganhava muita partida rápida eu não vou entrar em detalhe aqui mas assim tem muita maneira do branco errar aqui no D pro C4 é uma linha não principal e tem muito veneno que eu tô bem acostumado mas a questão que eu perdi é muita partida também e no fim o resultado era equilibrado e é uma linha que não é correta mesmo né é uma linha de estimação que eu posso jogar de vez em quando mas o cavalo E4 que é o lance mais correto eu nunca joguei eu acho uma linha bem principal aqui da grunfo de bispo G5 e eu vi cair nesse final aqui né com C5 E3 eu já não tinha certeza das ordens eu lembrava que a minha análise era essa né que eu posso trocar posso dar o cheque aqui dama D2 e aí trocar as damas né que é um final parecido com a variante do bispo E3 que é bem tranquila pro preto até onde eu sei mas não sei né eu não tenho muita experiência nessa posição teria que checar com calma né mas batendo o olho rápido eu achei que era mais legal manter aqui bispo F5 e aí começar a jogar porque como é que faz como é que funciona essa preparação que eu faço né pro Blitz pelo menos eu faço essa primeira vez né nessa linha que eu comecei a jogar e aí eu vou jogando umas vezes agora eu já tenho mais material pra trabalhar em cima né porque o cara me jogou uma vez eu posso começar a entender agora eu joguei o dama A5 parece aceitável e aqui talvez cavalo C6 voltando tem um H5 que é legal pra não deixar ele expandir mas o E5 chegou muito bem aqui eu preferi o preto aqui na verdade eu não queria jogar B6 e esse ah daí torre C5 né ele não pode tomar E7 B5 é um lance bem legal também pro conceito né isso começar a expandir já a maioria EG7 jamais vai ser ruim torre B5 cavalo C6 fino aqui né porque ele não pode tomar e aqui eu me perdi um pouco né torre B2 mas os lanços são difíceis cavalo D8 é um lance difícil torre A5 é possível é um lance meio difícil também né entrega o peão cavalo E4 cavalo E5 e aqui já tinha que fazer um cavalo D3 né que eu levei uma pressão acabei perdendo né ele tá um pouco melhor mesmo aqui a outra foi a índia do rei né que tem dado muito certo essa variante já expliquei pra vocês né que eu parei de jogar aquela linha eu sigo jogando com H3 né mas eu jogava as posições com B5 né que é uma linha mais principal até que o controlador prefere bastante mas tem muito veneno nesse final aqui e eu joguei várias várias eu joguei com Naruditski até né nessa na match que eu fiz com ele que saiu aqui no YouTube empatei a partida com ele até fiquei melhor e aqui Rocão ele já jogou errado aqui o cara jogou muito errado essa posição aqui bispo P6 nunca vi mas aí cavalo F3 eu voltei cavalo D4 tem um pião limpo a mais né parece até fácil né jogar contendiador assim mas no Blizz jogou muito descuidado aqui essa variante né eu sei que se eu jogar sempre tipo esses caras que eu tô jogando que geralmente são os mesmos né os caras vão começar a olhar mas aí enfim o problema é deles né se alguém começar a jogar certo eu faço o ajuste né não é que o branco fica pior mas se ele jogar a linha certa realmente não tem nada de mais essa variante né e aqui enfim aconteceu um monte de coisa aqui mas acho que deu certo o E5 e o F4 né fica essa posição de vantagem posicional enorme aqui né e o rei chegando foi bem legal aqui eu só faltou muito objetividade isso é uma coisa eu falei isso nos últimos vídeos né que quando você começa a perceber pequenos defeitos no seu jogo de maneira mais avançada até um defeito então isso aqui me falta bastante minha posição é muito bonita aqui né os peões avançados peão a mais peão fraco mas eu preciso ter uma objetividade em algum momento né e aqui eu não consegui evoluir nessa posição né que tá totalmente perdido né cavalo 6 eu não vi essa ideia esse tipo de lance né tomei o peão que tá ótimo né tomei aqui pois é aqui que eu travei um pouco né porque assim eu não quero eu quero trocar peça né mas bispo c3 me incomodava ele troca troca o cavalo d5 cheque tá caindo aqui tá entrando em b4 deve tá super ganho também né eu não queria trocar e aqui eu travei de novo né no torre b3 bispo c1 é um lance legal pra olhar pra cá é claro que a posição é muito ganha tá mas eu tô buscando maneiras vamos dizer mais simples de como agir nessas situações né porque eu tô pensando pra blizz uma partida pensada eu vou ganhar isso aqui de algum jeito né com o tempo no relógio mas aqui eu fui e voltei o legal de voltar assim quando você tá indo e voltando sem saber o que fazer se você manter a posição ganha beleza né uma hora você acha e aí finalmente eu vi o b5 aqui né e aí desmorou no cavalo bota o pnb6 aí tá muito fácil né eu consigo trocar a torre dele tá morta foi boa execução foi bem boa execução na verdade foi uma enrolação ali um pouco mas o tempo não chegou a ficar ruim e aqui cavalo f4 e7 né ele não tem como controlar legal muito legal essa partida né e aí de pretas foi a siciliana né a siciliana que tamo jogando aqui com o cavalo c6 essa linha tá na moda aqui eu vou fora jogar essa ideia umas vezes esse bispo c4 e aí e6 roga o cavalo f6 tem um cavalo por e4 tem uma teoria aqui eu tenho que checar se essa teoria é boa pro preto ou não eu jogo um pouco na preguiça aqui o d6 ele escorregou o mouse aqui ele ia jogar um dame e2 imagino né torre e2 aí bom que seja joguei um d5 rápido eu tenho uma posição boa aqui mas a longo prazo eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui com essa estrutura eu joguei esse um pouco passivo bispo d6 gostei muito de manter as damas aqui com dama d8 e o cavalo fica bem e6 aqui é uma ideia que eu falo bastante pra vocês eu tenho um par de bispo ainda mais que esse bispo é uma peça bem legal aqui ajuda a defender e ele tá um pouco tumultuado aqui um pouco de trânsito pras peças dele então é legal não trocar aqui e aqui eu fiz um monte de besteira nesse momento aqui cavalo f5 me destruia totalmente ele foi muito amigo aqui eu joguei muito errado aqui dama e5 me colaborou demais aqui pro meu jogo acho que eu defendi bem aqui na medida do possível f8 no susto e era pra estar igual mas ele começa a se atrapalhar com os cavalos de repente e enfim ele foi pra uma confusão aqui o tempo já tá quase ficando pior aqui de verdade e ele tentou ir pra essa confusão muito perigosa e rei c3 ele tá um pouco pior agora ou tá igualando ah cavalo a5 eu não vi eu ia fazer cavalo d4 tentava ir pra cá imaginei que ia acabar empatando tem pouco peão aqui esse é um lance legal pra jogar a3 e sacrificar o cavalo mas ele viajou completamente ele perdeu o senso do perigo aqui jogou cavalo h5 só que agora eu tenho a2 no próximo lance se ele encostar aqui aqui não pode tomar se jogar aqui eu tô apoiando a coroação também beleza muito bem muito bem 2.920 subimos mais um pouco no ranking deixa eu ver um negócio aqui deixa eu só ajeitar aqui pra ver que eu esqueci de abrir antes só abrindo uma outra janela aqui blitz mundo aqui beleza então estamos em posição número 162 no momento caramba hein estamos quase no top 150 eu não quero nem ver quanto que é o top 100 tá longe ainda mas vamos aproveitar a fase boa aí seguir treinando seguir estudando e vamos ver até onde chega então posição 162 e no momento 2.920 beleza hein umas partidas boas contra como é o nome desse cara mesmo? Levike Leon Levike um GM croata deve ter uns 20 e poucos anos mais um cara bem novo beleza então valeu pessoal não esquece de deixar aquele joinha se você tá curtindo essa série aqui que finalmente tá servindo o propósito dela né chegar perto do top 100 não esquece de interagir nos comentários se você tiver algo a dizer sobre as partidas valeu pessoal a gente se vê na próxima e aí tchau 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 tchau